São postos de trabalho criados no município altamente qualificados e que até os próprios empresários da pedra têm dificuldade muitas das vezes em segurar nas suas empresas porque eles todos inovaram no âmbito das CNC's. Estamos a falar de empregos altamente qualificados, bem remunerados e de empresas que estão também muito mais competitivas do que estavam no passado e que investiram muito, mas muito em termos financeiros naquilo que é tecnologia de ponta para poderem também estar naquilo que é a vanguarda deste setor. Aníbal, vimos aqui o soundcheck, estão aqui a fazer já, digamos, os testes de ação para mais logo haver aqui a atuação do Quim Barreiros. Pergunto, Sra. Presidente, expectativas para o número de visitantes, tendo em conta as condições climatéricas? Olha, tendo em conta as condições climatéricas, eu não me arrisco a dar números até porque nós esperamos que este seja um certame que traga muita gente, como tem sido normal, aliás. Mas, como lhe digo, hoje as condições climatéricas não são as melhores e por isso nós também não podemos avançar aqui com números porque depende muito daquilo que começará o dia da manhã, que eu espero que seja melhor, e também no domingo. E também por isso é que temos animação neste espaço para poder também trazer aqui alguns daqueles que não vêm necessariamente por causa da necessidade que têm em termos de setor de negócios, mas que vêm também para conhecer um bocadinho aquilo que se faz no seu conselho e também para conhecerem outros que temos aqui, nomeadamente alguns dos expositores que hoje aqui estão, são espanhóis, são fora do país, temos gente do sul do país, de Santarém, de Sintra, ou seja, estão aqui empresários de vários ramos, como disse, têm capacidade de absorver este negócio da indústria da transformação e extração da pedra. Estamos a falar de vários negócios que dizem direto e indiretamente relacionado e que hoje temos aqui pessoas de todo o país e até de fora do país para também trazerem os seus produtos e aqui tentarem fazer os seus negócios. Sr. Peridora, Muno Pinto, Peridora Pantolouro do Desenvolvimento Económico e Finanças de Médio e Sintra do Marco de Canavetes, há instantes a Sra. Presidente dizia que não arriscava apontar um número de visitantes do Sertão, sendo o Sr. o homem das contas do município, este não sei, pronto, tem um peso muito importante. É uma das próprias perguntas, também já dá a resposta. Falando dos visitantes, a média dos visitantes das últimas edições tem andado pelos 15 mil, nós esperamos, estamos certos que amanhã irá melhorar o tempo, vai permitir às pessoas saírem de casa, pelo menos na parte da tarde e no domingo, e estou certo que verão aqui o que nós preparamos, acho que a exposição está muito boa, uma boa aderência. Como já disse várias vezes, nós tínhamos dois grandes objetivos para o retomar da Bienal da Pedra pós-anemia. Como sabe, este é parado, duas edições, as 1 e 20 e 20 e 2, esteve a se realizar em 2023, antecipando um ano em relação ao ano normal, mas decidimos manter, em concordância com todas as empresas do setor, manter no ano certo, 2024. E quais eram os dois grandes objetivos? Os dois grandes objetivos, o primeiro, era que vocês também estão aqui a ajudar, e nós estamos a fazer uma força também a nível das nossas redes sociais e de tudo que temos ao dispor, para dar exposição ao setor. Esse é o grande objetivo. Por muito que haja artistas, por muito, mas isto não deixa de ser uma feira económica de um setor em específico. Não é da economia no geral, mas é de um setor específico. E nós queremos que este fim de semana se fale do setor e não da chuva. Quem está a chover nós já sabemos. Mas nós queremos é que se fale do setor, deste setor que é tão importante. E por isso, esse primeiro era ser o objetivo, colocar, por isso fomos fazendo produções que nós fomos fazendo próprias no município, também para dar a conhecer aos marcoenses, à região, a todos, o que é o ofício, as novas tecnologias, como a senhora Presidente falou, não me vou repetir. Quisemos que as pessoas vissem lá em casa. Nós sabemos que hoje em dia, por vezes, até infelizmente para vocês, vocês sabem que as pessoas têm mais acesso à rede social do que propriamente ao suporte físico, e por isso é muito importante isso. E esse era um objetivo. O outro é um objetivo e um comprometimento que eu tinha, principalmente com os industriais e empresários da pedra, é que iríamos dar, por assim dizer, um boost e iríamos aumentar a oferta cultural dentro da feira económica. E foi isso que nós fizemos. Investimos mais, trouxemos algum cartaz cultural mais apelativo para as pessoas, para exatamente como a senhora Presidente dizer, aproveitámos os visitantes da ocasião. E por isso, é um setor importante, não me vou repetir em relação à senhora Presidente, e estou certo que, provavelmente no futuro, com esta estrutura, também dizer que estamos a realizar em Outubro e para desmistificar. Não estamos a fazer nada de novo. A Bienal já teve outras datas, mas a Bienal já foi realizada várias vezes em Outubro. Outubro, com a depressão que ir, que é a primeira vez. Pronto, acontece, mas estou certo que amanhã vai melhorar. Vamos ter aqui uma boa feira, para mostrar do que melhor se faz nesta indústria, e então a nível tecnológico, quem me der uma vista de olhos para o que aqui se faz, não tem nada a ver com a indústria passada. E por isso, o comprometimento, estou certo, é no futuro aumentar a exposição da Bienal. Provavelmente, não tenho problemas de o dizer, porque já o disse muito antes de saber se ia chover ou não, já o tinha dito várias vezes, dada a aposta que nós estamos a fazer, porque a aposta também pressupõe investimento público, e mesmo que tenha que sobrepor algum evento aqui regional, nós teremos que colocar, daqui a dois anos, não sei quem cá estará, mas espero bem que siga esta ideia que eu tenho, esta feira, colocar-lhe numa data nobre do período de verão, porque o investimento que nós estamos a fazer, temos que impor, o investimento está feito na próxima edição, ficava este desafio para quem quer que cá esteja, colocar esta feira num período, numa data, tipo horário nobre na televisão. A investimento público, qual é montante? O investimento público anda por volta dos 150 mil euros, que era isso que nós tínhamos previsto, e era isso que nós tínhamos, somos muito rigorosos nisso, mas admito que houve uma derrapagem, porque tivemos que programar coisas que não estavam. Um exemplo, nós chegámos aqui na quarta-feira e metade dos estantes estavam no chão, já com a feira montada, não quisemos desistir, e por isso também tivemos mais alguns custos. Mas, também para finalizar a minha intervenção, porquê é que não desistimos? Falei com a senhora Presidente e decidimos. Decidir é difícil, não fazer nada, nós tínhamos já aqui um grande investimento feito, qualquer coisa que pressupusesse adiar, podíamos não fazer outras despesas, mas muitas despesas estavam perdidas, mas muito mais que a despesa. Houve uma preocupação com o melhor ou pior tempo não adiar, porque o investimento estava feito. pelo respeito às pessoas que montaram os estantes com o primor que vocês veem, e acima de tudo seria muito mal para a Bienal da Pedra, para este setor. Quer dizer, não eram duas edições por causa da pandemia, e nós agora por causa do tempo íamos capitular e adiar mais um ano, e acho que estamos em terra de pedreiros, de homens duros, a escadear, era um erro que nós não íamos conviver bem com ele. Se chover, nós cá estamos. Bienal molhada, Bienal abençoada. Vamos também falar com o Sr. Presidente, o arquiteto da Bienal, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alta Federal da Parça do Colão, Domingos Neves. Qual é que é a importância também para a Freguesia de voltar a ver a Bienal depois de tanto tempo? A importância é aquilo que foi dito pela Sra. Presidente e pelo Sr. Vereador. A Bienal da Pedra, acima de tudo, foi pensada em 2008, 2007, 2008, foi pensada para dar a conhecer o produto que se fabrica aqui nesta terra, para dar mais expansão ao nome do granito. E a importância, a partir daí ganha muito mais importância, porque a importância do granito, que já ocorre o mundo inteiro, como disse bem a Sra. Presidente, é muito importante para o Conselho, para a região e para o país. Se nós tivermos em conta, ao cabo tivemos um standard que dizia que eram 81 empresas, o que eu devo corrigir, que só em Alpa Endurada, só em Alpa Endurada, temos 103 empresas de granito. Portanto, a população desta terra, e aqui no Baixo Conselho, Marquinhos e Pinafiel, vive quase da extração e da transformação da pedra. Quero dizer que a pedra agora tornou-se uma arte. A pedra é uma arte. E só é arte, trabalhar a pedra, já por si só, é muito importante. Há pessoas que vêm de todo o país, do mundo inteiro, aqui Alpa Endurada, para levar a pedra para as suas terras, para as suas casas. Vocês chegam, vocês chegarem a, por exemplo, a Antuérpia, o porto de Antuérpia é tudo de pedra de Alpa Endurada, com vários moldes, várias flores, tudo feito daqui. Portanto, quando se diz que a pedra é uma arte, o pedreiro é um artista. E nós, às vezes, temos a ideia que o pedreiro é uma profissão um bocado, já foi uma profissão dura. Hoje já não é, como dizia a senhora Presidente muito bem. Hoje trabalha-se mais à base de equipamento informático e há pessoas especializadas, já não se andaram a picar a pedra como era antigamente. Portanto, isto para nós e para a população que vive, essencialmente, da pedra, e são muitos, há um bocado diziam mil e cem trabalhadores diretos, mas indiretamente deverão andar à volta dos 20 mil trabalhadores que indiretamente vivem da pedra, é muito importante. É muito importante, temos que, como diz o senhor vereador muito bem, temos que aumentar isso. A feira tem que ser, apesar de tudo, apesar de ter animação, apesar de ter os componentes que trabalham a pedra, temos que virar mais ainda a feira para uma verdadeira feira da pedra, que é para essa mesma pedra ter repercussões internacionais, senão já temos aqui espanhóis que nos diziam muito bem. Este ano foi bom, apesar da chuva, mas a chuva chove em todo lado, não é só a reunião penderada, não é a morte. Hoje, acima de tudo, é um dia de orgulho para as gentes desta terra. É um dia de orgulho, é um dia de orgulho porque quando nós estávamos preparados para fazer a Bienal, quando da pandemia, toda a gente ficou triste. E ficaram tristes não só por não poder fazer naquele ano, porque pensavam que nunca mais ia fazer. Porque para pôr-me a Feira D'Ersas de pé, para pôr-me... Isto que aqui está, dizia-me do Senhor Vereador, é preciso ter alguma coragem, é preciso também... E as pessoas da pedra pensavam que, bem, não fazemos, acabou, nunca mais se faz. Ainda bem que se faz, ainda bem que se está a fazer hoje e deve-se fazer daqui a dois anos, daqui a quatro, daqui a oito, porque se reparar, há aqui pessoas que estão aqui pela primeira vez, mesmo com chuva, de longe, do sul do país, de Espanha, estão cá. Portanto, é sinal que esta terra atrai muita gente. Sr. Presidente, convidava-o a fazer um convite lá para casa para que, efetivamente, venham cá conhecer a Bienal da Pedra, que vai estar a despedir até o próximo domingo. Eu deixo esse convite e agradeço a sua... Agradeço-lhe. Convido toda a gente a visitar a Alpendorada nestes dias, até domingo, visitar a Bienal da Pedra e visitar a Alpendorada. Além de feira em si, a Alpendorada acaba por ser um verdadeiro monumento da pedra, os próprios edifícios, as próprias casas, as próprias ruas. É pedra em todo lado. Há pessoas que vêm de longe tirar fotografias e casas que existem em Alpendorada para fazerem na terra deles. Portanto, eu deixo esse desafio mesmo. As pessoas devem visitar a Alpendorada e, principalmente, neste fim de semana, visitam o Bienal da Pedra. Com certeza, não se vão arrepender. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.